Família do meu canal Cairo Jardim, vamos para a última parcial das enquetes apontando quem fica e quem sai nesta disputadíssima roça onde estão Érica, Tiago e Daiane. Aliás, quem você quer que fique, quem você quer que saia, diga pra mim nos comentários. Aqui no nosso canal do YouTube, Érica tem 45% nesse momento, Tiago 38% e Daiane sairia com 17%. Isso na nossa enquete aqui do YouTube, ok? Nos sites, cada enquete aponta um resultado, mas na média proporcional, Tiago teria, pela galera do site, 43% pra ficar contra 29% da Daiane e só 27% da Érica. Atentem-se pelo seguinte, tem que tomar cuidado com algumas enquetes do site que são muitas vezes influenciadas por aplicativos automáticos, tá? Pode ser que tenha torcida no meio disso. E no Twitter, temos o seguinte resultado. Érica 46%, Daiane 41% e Tiago sairia com 11%. Tiago sai no Twitter. Aqui no YouTube, a situação é diferente. Érica tem 48% na média proporcional dos maiores canais, Tiago 30% e Daiane 21%. Dito isso, na média proporcional do Votalhara de sites, YouTube e Twitter, aponta uma roça muito equilibrada, com Érica com 37% nas enquetes nesse momento, Tiago 31% e Daiane 30,41%. Nesse momento, a Daiane está saindo, mas por uma diferença mínima, ou seja, vamos ter que aguardar a hora da roça pra saber quem de fato vai deixar o programa. E olha, você vai ter que votar muitas vezes mais pra garantir seu favorito no jogo. E olha, você vai ter que votar muitas vezes mais pra garantir seu favorito no jogo. E olha, você vai ter que votar muitas vezes mais pra garantir seu favorito no jogo. E olha, você vai ter que votar muitas vezes mais pra garantir seu favorito no jogo. E olha, você vai ter que votar muitas vezes mais pra garantir seu favorito no jogo. E olha, você vai ter que votar muitas vezes mais pra garantir seu favorito no jogo.